A palavra é provado, provado. Com estreitação, fecha o olho, busca a comunhão, você canta. E muda essa, se você não der a torta na cadeira, vai calma na cunha. Não vai querer ver, não vai querer ver o barrago. E esse ovo, com aquele amor e carinho. Boa, gente. Você tem que morrer, você tem que morrer. Boa, gente. Boa, gente.